O item 24, processo, parte 8.500, 1, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 2, 5, 7, alteração do cronograma de implantação da UHS São Domingos, localizada nos municípios de Ribas do Prado e Água Clara, no estado de Mato Grosso do Sul, transferida a EletroSul Centrais Elétricas SA, por meio da resolução autorizativa 995 de 2007. Diretor relator, doutor Julião Coelho. A EletroSul requer a alteração do cronograma de implantação da UHS São Domingos e solicitou a postergação da data de início do pagamento do UBP. A SFG opinou pela possibilidade de cumprimento do cronograma proposto. A SCG, por seu turno, recomendou o acolhimento do pedido de alteração de cronograma, sem o reconhecimento de discludente de responsabilidade, mas o indeferimento do pedido de postergação da data de início do pagamento do UBP. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Segundo a EletroSul, atrás da implantação da UHS São Domingos, se atribuiria a alteração de características técnicas do empreendimento, aos aspectos geológicos desfavoráveis identificados durante as obras, à descoberta de sítios arqueológicos e ao atraso na emissão do licenciamento ambiental. A propósito das duas primeiras alegações, alteração de projeto e geologia desfavorável, a diretoria possui o entendimento de que tais circunstâncias estão dentro da esfera de risco do empreendedor e não caracterizam excludentes de responsabilidade. No mesmo sentido, dispõe a subcláusula quarta da cláusula quinta do contrato de concessão 92 de 2002. A descoberta de sítios arqueológicos poderia ser considerada excludente de responsabilidade, mas, segundo verificado pela ECG, não ocasionou a descontinuidade na implantação da usina no caso concreto, e, portanto, não está associada ao descumprimento do cronograma. Ou seja, poderia ser considerada excludente de responsabilidade em tese, mas, no caso concreto, assim não o é. O atraso na emissão do licenciamento ambiental, por sua vez, conforme relatado pela própria EletroSul, implicou apenas o deslocamento da conclusão do empreendimento para dezembro de 2011, ao passo que o cronograma vigente, estabelecido quando a participação da usina no leilão, prevê a entrada em operação da última unidade geradora em 30 de novembro de 2011, com obrigação de entrega de energia somente a partir de janeiro de 2012. Ou seja, não há o que se falar que esse atraso comprometeu o início da execução do contrato, o início da entrega de energia. Diante da ausência de excludentes de responsabilidade pelo atraso, como para avaliar-se conveniente ou oportuna a alternação de cronograma proposta? De acordo com o cronograma sugerido pela EletroSul, a entrada em operação das duas unidades seria prorrogada, respectivamente, de 28 de outubro de 2011 para 1 de março de 2013 e 30 de novembro de 2011 para 15 de abril de 2013. Ocorre que, apesar de ter entrado em operação em teste em 18 de outubro de 2013, a primeira unidade geradora da usina não entrou em operação comercial até a presente data, já vista que, conforme informado pela EletroSul, houve contaminação do óleo do sistema regulador de velocidade. Contudo, ressalta a SFG que, referido ao problema, já foi solucionado e que a unidade geradora 1 e a unidade geradora 2 da UHE estão previstas para entrar em operação comercial em 30 de abril e 27 de maio de 2013. Ou seja, a entrada em operação comercial da usina é iminente, motivo pelo qual não se afigura conveniente alterar o cronograma em linha com o que fizemos em caso recente, em que se constatou a inexistência de excludente de responsabilidade e também a circunstância de que a entrada em operação era iminente. Assim, tal qual ponderado no estado precedente, não há razão para alterar o cronograma, uma vez que ele não vai ter o condão de auxiliar a fiscalização ou eximir a EletroSul de responder pelo descumprimento do cronograma original ou de recompor o lastro associado ao CCR firmado no leilão. Por outro lado, considerada a diligência da EletroSul na recomposição de laços até a presente data, cabe acolher a recomendação da SCG para que sejam afastados os limites de repasse previstos nos artigos, no artigo 3º, incisos 3º e 4º da resolução normativa 165. Por fim, verifica-se que não foram apresentadas quaisquer justificativas que afastem a obrigação de a EletroSul efetuar o pagamento de UBP a partir da data fixada no seu contrato. No exposto, considerando que constrói o processo em tela, voto por negar provimento aos pedidos de alteração do cronograma de implantação da OHA São Domingos e de postergação da data de início de pagamento do BP e autorizar que a EletroSul promova a recomposição de laços com o afastamento dos limites de repasse previstos no artigo 3º, incisos 3º e 4º da resolução normativa 165. Aqui eu vou só especificar, senhores diretores, que é afastar o 4º no que diz respeito à escada e a repassa, se o que for menor, entre o custo de recomposição e o preço do contrato original, do CCR original. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio de diretoria decidiu por negar provimento ao pedido formulado pela EletroSul de alteração do cronograma de implantação da UG São Domingos, de postergação da data de início do pagamento do BP e autorizar que a EletroSul promova a recomposição de laços com o afastamento dos limites de repasse previstos no artigo 3º, inciso 4º, inciso 3º e 4º da resolução e estabelecer, então, que o limite de repasse é o menor entre o contrato e a recomposição de laços. Próximo item.